Quem acumula milhas viveu alguns problemas recentemente, por exemplo, teve muita inflação de milhas, ou seja, passou a ser necessário muito mais pontos para você trocar pelas mesmas coisas, por exemplo, passagens aéreas em alguns períodos. Além disso, algumas empresas quebraram simplesmente e aí os pontos dessas pessoas se perdem. Não é um problema, um risco, acumular tanto ponto ali e não conseguir tirar na frente? Fernando, em relação à questão das companhias aéreas, em relação à falência, existe um tempo para você utilizar as suas milhas, logo você consegue utilizar isso de forma tranquila. Já em relação à inflação, você também, principalmente durante esse período de pandemia, foi possível acumular cada vez mais milhas porque tiveram promoções muito agressivas. Dessa forma, os pontos que você tinha no cartão e você transfere, e você transferiu para o programa de fidelidade, você consegue utilizar isso da forma tranquila, até porque existem programas de fidelidade que o preço da passagem aérea é tabelado. Logo, não tem inflação em relação a isso. E foi uma crítica para quem usa cashback, que às vezes as varejistas direcionam os bons cashbacks, os bons cashbacks, aqueles percentuais maiores, em determinados produtos que a empresa quer vender. Então, é uma determinada televisão, é um determinado celular. Esse não é um problema, porque não é toda hora que a gente precisa comprar um celular. Não é uma dificuldade de se usar esse sistema de cashback? Renato, hoje tem algumas maneiras de usar o cashback por plataformas diferentes. Isso, de fato, pode confundir um pouco, porque você ouve essa palavra em diversos contextos. Um deles são as próprias lojas que oferecem o cashback na carteira deles, para depois você gastar na mesma loja. Então, isso é uma maneira. Outra maneira é você usar um site, uma plataforma de cashbacks, como o Cuponomia. E, nesse caso, quando você usar uma plataforma, você vai ter o mesmo desconto, o mesmo cashback, em qualquer produto que você comprar. Então, isso acaba sendo mais simples. Rodrigo, 30 segundos, dicas para quem quer acumular um montão de milhas. A dica que eu dou, Fernando, é para a pessoa ter o conhecimento e buscar informação sobre milhas. Porque milhas é um direito seu. Pelo mau uso, você está perdendo dinheiro todos os dias. Uma pessoa que deixa 100 reais perder, ela perde 100 reais, ela simplesmente fica muito chateada. Mas, às vezes, ela deixa expirar 100 mil milhas e fala na maior naturalidade. Onde, pela falta de informação, essas 100 mil milhas podem valer até 4 mil reais. Então, a dica que eu dou é busca informação, porque milhas é um direito seu e vale muito dinheiro. Ivan, 30 segundos, dicas para quem quer ter o dinheiro de volta em cashback? Tem duas dicas interessantes. A primeira é usar uma extensão de cashback. O Cuponomia, por exemplo, oferece uma extensão de navegador. Você está navegando no e-commerce, na Americanas, fazendo a sua compra. A extensão vai piscar ali do lado da barra de endereço. Se você clica, já ativou o cashback, já viu se tem cupom. Então, se você quiser acumular isso com cupom, você acumula. E a segunda é esperar datas especiais. Se você pode esperar para comprar um produto, às vezes compensa esperar essas datas, porque os grandes varejistas quase sempre fazem ofertas e promoções de cashback interessantes.